Cara, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente que a gente trabalhou, aí eu não vou falar especificamente desse ano, mas acho que a decisão mais inteligente da gestão foi de tentar fazer futebol, fazer futebol e ao mesmo tempo começar a pagar as dívidas do clube, né? Porque a gente fala hoje do título, né? O título é maravilhoso, mas se a gente não tivesse ganho, o trabalho continuaria igual, entende? Hoje, só pra você saber, a gente fez uma foto no almoço, nós estávamos almoçando em Laranjeiras, eu, o vice-presidente geral, o diretor do clube de comunicação e marketing e o nosso tesoureiro lá. Nós estávamos fazendo uma reunião sobre montar um departamento novo geral do clube de precificação das propriedades do clube, sobre montar um departamento de precificação também de outros ativos do clube. E a gente fez uma foto, assim, pra gente, a gente não postou, não, a gente fez uma foto pra nós, dizendo, na segunda-feira, após a gente ganhar oito dias, sei lá, depois da gente ganhar libertadores, a gente está sentado almoçando falando do futuro do clube. E não só do futuro do futebol do clube, mas do futuro financeiro do clube. Então, acho que as decisões importantes nesses quatro anos e meio, cinco anos, foram nesse sentido de a gente conseguir manter uma equação, um equilíbrio entre fazer futebol, encantar o torcedor, no sentido amplo, não só no futebol. E é engraçado, sabe, Gê, a questão da convicção, sabe? Eu tinha um sonho como torcedor, tudo que eu estou tentando realizar no clube são sonhos de torcedor. Então, assim, eu sempre quis, eu sempre imaginei o Fluminense fazendo festas, assim, pra torcida e etc. A gente já tinha a Flufest antes de eu ser presidente, mas ela era um pouco menor, assim, no Salão Nobre, tinha uns shows e etc. A gente começou a pensar Flufest maiores, um festival de música como a gente fez nos últimos dois anos, com milhares de torcedores. Eu sempre imaginei que futebol tem tudo a ver com música, com samba, eu sempre gostei das duas coisas junto com futebol. Eu sempre imaginei fazer o que a gente fez ontem, sabe? A torcida na rua. Pô, tem uma foto linda ontem, cara, assim, eu vi hoje, mas eu cumprimentei esse cara, por isso que eu me emocionei quando eu vi a foto hoje. Logo que o trio saiu, o pessoal da Conlurbe, que o trio vai passando e eles já vão limpando, sabe? O cara estava vestido com a roupa de trabalho e com a faixa de campeão da Libertadores. Muito maneiro. E como eu sou um cara da Zona Norte, eu sou de Vila Isabel, sempre me incomodou a alcunha de que o Fluminense era um clube de elite, sabe? Ah, o Fluminense é clube de elite. Eu ficava, porra, chateado, dizia, porra, eu não sou da elite, eu sou fluminense, cara. Eu juntava dinheiro pro Maracanã, sabe? Eu morava muito perto do Maracanã. Minha mãe era de Vila Isabel, minha mãe já faleceu, meu pai também de Vila Isabel. Enfim, nós somos uma família de trabalhadores, né? De pessoas, enfim, que lutaram a vida inteira, como várias pessoas que estão na elite, são da elite, lutaram a vida inteira. Mas eu não gostava disso, sabe? O Fluminense... Eu queria um dia ouvir, o Fluminense é um clube do povo, sim. O Fluminense também é um clube do povo, todos são, na verdade. Todos têm torcida em todas as classes sociais. Mas eu queria tirar isso, sabe? O Fluminense é de todo mundo, é da elite, é de quem mora na Zona da Leopoldina, é de quem mora na Uruguai. São Gonçalo. É de quem mora em Niterói, São Gonçalo. E poder dar acesso a isso, sabe, assim, poder fazer como a gente fez na despedida do Fred, sabe? Botar o Belo lá pra cantar, pro torcedor ver um show de música no Maracanã. Ferrugem na FluFest também, sempre no show. A gente criar o programa que a gente criou, que é o Leste Raiz, que é um programa de sócios, pra pessoas que têm menos condições financeiras poderem ser sócias do Fluminense. Ser do cacete. Então, assim, tudo isso era um sonho de torcedor, sabe? Então, todas as decisões que a gente toma na gestão, a gente, nem todas a gente acerta, né? A gente acerta, a gente erra. Mas todas a gente tá pensando o tempo inteiro, sabe? Na torcida, sabe? E na torcida, no torcedor que eu fui, de querer ir pro Maracanã e de... Eu falo pra minha... pra Marisabel, eu falo assim... O meu programa mais importante da vida era o jogo do Fluminense, assim. Eu não trocava nada, sabe? Não trocava o jogo do Fluminense por absolutamente nada. E aí eu falo pras pessoas, quando você vê lá um jogo quarta-feira de noite, com chuva, o Fluminense tá no meio da tabela, aquela galera que vai lá... Era o Mário Me Tenho Corrido. Não, e a galera... exatamente. E a galera que economizou a semana inteira pra ir. Óbvio que tem a galera que também vai, que tem condição, mas... Claro. Mas a massa que vai lá a todos os jogos, é porque o jogo é o programa mais importante da vida daquela pessoa, entendeu? E aí, eu sei que você se amarrou nesse corte, então faz um favor, aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos, no... Nesse grupo aí também não tem problema não, compartilha aí.